Bem, voltamos conversando com a Simoni Oliveira, que chega aí trazendo notícias aqui da nossa região. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Itaúna, bandidos assaltaram a mão armada um caminhão na rodovia MG 050. Eles roubaram cerca de 15 mil reais em dinheiro. O condutor do caminhão disse que foi surpreendido por três homens em um Onix. Eles desceram do carro armados e anunciaram o assalto, efetuando um disparo de arma de fogo na frente do caminhão. Os criminosos exigiram que a vítima desembarcasse do caminhão e levaram uma bolsa com dinheiro. O motorista do caminhão disse que os bandidos ainda tentaram roubar outra vítima, um homem de 34 anos que conduzia um HB20, mas não conseguiram. Segundo a Polícia Civil, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. Os três autores ainda não foram presos. Em Santo Antônio do Monte, um homem foi multado em 19 mil reais por manter pássaros da fauna silvestre em cativeiro sem autorização. Na casa do homem, policiais militares do meio ambiente localizaram nove pássaros, dois azulões, dois trinca-ferros, dois pássaros pretos e três cigarrinhas. Após avaliação e perícia por um veterinário, a polícia liberou os pássaros. Em Pouso Alegre, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4,2 kg de pasta base de cocaína em um ônibus na rodovia Fernão Dias, que seguia de São Paulo para Belo Horizonte. A passageira, uma mulher de 34 anos, foi presa. A droga estava dentro de uma mochila no bagageiro sobre os bancos. Em Caxambu, no sul de Minas, a prefeitura informou que o laudo toxicológico de uma égua, que morreu no fim de setembro enquanto puxava uma charrete com turistas na cidade, apontou envenenamento por chumbinho. No início, a suspeita era de que a égua tivesse morrido por intoxicação alimentar. A foto da égua morta durante um dos passeios com turistas repercutiu na cidade do Circuito das Águas. O dono da charrete disse que a égua, princesa, estava com todos os exames e vacinas exigidas pela prefeitura em dia. Segundo a Polícia Civil, diante dessa nova informação, a investigação sobre o caso será retomada. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.